O ALOXO É o clube especial da Troca Marjosa E basta de oito anos Foi mesmo assim que em 2012 O grego recebeu o París O título de Patrimônio Imaterial da Humanidade Vamos aplaudir, recife e aplaude Aplanadores do Europa As nossas fantasias com muito brilho Fantasias ricas em brumas e pedrarias O desfile a par É o fundamental desfile do Carnaval 2029 A Avenida Nossa Senhora do Carmo Dentro da capital pernilucana Mostrando O seu grande carnaval Corrício ao luxo A Avenida Nossa Senhora do Carnaval 2029 A Avenida Nossa Senhora do Carnaval 2029 Muito bem, gente, quer passar No horário inicial da Comissão Jogadora Nossos virados após o tempo Para o grande destino dessa tarde Aqui na concentração É grande união Aqui na lista E só de hoje É só ver o destino e agora aplaudir Aplaudir forte Boca-Colo desde a rua Boca-Colo desde a rua Verde e amarelo Estas cores Estão ligadas Aos orixás Ou ao mundo de hoje E aí Com muito orgulho Mais evoluções De ver os portas Estandartes Recebendo aplausos Estandartes Estandartes Muito bem Com muita honra Muitos turistas Aplaudem Calorosamente A troça carnavalesca Recife Aplaudem O seu define Outra E aí, mais algumas, na avenida, muito grilho, recebendo a praus, os tubistas, adeus. Outro destaque que a banda é essa fantasia de pão, com várias brumas, penas de pavão, brumas e caetês, vento de brilho. Avenida Nossa Senhora do Cato, dentro da capital, que é muito grilho. Aplaudindo calorosamente a nossa canavalesca mista, atornadores do Arruda. Aplaudindo calorosamente a nossa canavalesca mista, atornadores do Arruda. Aplaudindo calorosamente a nossa canavaleca mista, atornadores do Cato, dentro da capital, que é muito grilho. Muito bem, Cardoso, jurados à força nesta tarde, nesta festa sensacional. A banda está completando 85 anos de vitória. 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 Em Recife, aplaudia ainda, moradores. Quero um aplauso para a gente. Música Quando ele voltava. Tá mandando voltar aí. Música 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 Música